Umbertina Maria Nunes de Aguiar Telo Nasci em 14 de fevereiro de 1937 Tem muito que filmar Eu com a minha mãe na praia E a minha filha com 6 anos Sou filha única, fui filha única Uma filha muito querida Para os meus pais Deram-me muita educação Em todos os aspectos Incluindo, queriam que eu tirei um curso Tinha eu 19 anos Tivei o curso da telografia Em que empreguei-me em escritório Fui escriturária desde os 19 até os 57 anos E eu já dizia às minhas amigas do escritório Que dizia assim Meninas, eu era mais velha Meninas, eu quando vou formar A minha nova profissão vai ser dama de companhia Vou olhar por idosos Mas só dama de companhia Não é mudar fraldas Nem dar banhos Nem nada disso Estive numa família há muitos anos Ali na... Primeiro foi no Foco A senhora era brasileira E eu ia com a senhora Dar uma voltinha ao jardim Ia lanchar com ela Íamos ao cinema Íamos à farmácia Depois estava em casa A conversar com ela A conversar e tal Lanchava em casa Até ela Depois vinha-me embora E andei mais senhoras Deste género Andei em diversas senhoras Tinha outra senhora Que ela ia para a Póvoa Ao tempo da praia E depois ela queria Que eu fosse ter com ela A Póvoa Para lhe fazer companhia Eu lhe tive no metro E lá ia eu E lá vinha Lá ia Já não era muito jovem Já não era Com setentas e tais Tive outras senhoras Pronto Tive também um senhor Um senhor cavalheiro Depois faleceu também Pronto Entretanto Aos setenta parei A partir de setenta anos Entrei na obra Na viagem Que ia almoçar todos os dias Lanchava quando queria Se queria ir lá buscar Jogava as cartas Tínhamos passeios Às vezes tínhamos passeios Eu comunicava muito mais Com as jovens Com as idosas Porque as idosas Estavam um bocado Muito paradas Não é E eu então Falava muito de coisa E tenho amigas Tenho uma amiga até Que às vezes convido Para ficar um bocado Comigo Uma rapirinha jovem Foi para lá com vinte Ainda lá está É gerontóloga Que é curso de gerontologia E assim Às vezes íamos à noite Agora não Mas às vezes Ela bebia um copo Bebia um chá Íamos assim A um barzinho E tal Pronto Essa parte E depois Entretanto Veio a pandemia Não é E eu tive que ficar em casa A obra fechou Para nós E eu comecei a ficar em casa E a tratar de mim Graças a Deus Ainda estou ativa A cem por cento Felizmente Ainda não preciso Ninguém que faça nada Só preciso É companhia Para conversar Para sair Gosto muito de viajar Já viajei muito Ah bem Casei aos vinte e seis anos Com o meu primeiro namorado Estou divorciada Desde os Estou divorciando Desde os quarenta E dois Quarenta e três Que estou divorciada Ele era muito viano Muito estroina Muito gostador O que me valia Foi os meus pais Me dizerem sempre Filha Emprega-te Nunca deixes de trabalhar Tenho a minha reforma Vivo da minha reforma Felizmente Ninguém me dá nada E depois tive uma filha Tive uma menina Tive uma filha Com trinta e um ano Criei a minha amiga O nome de minha amiga Só que não vive aqui perto O Guilherme Um dia que tiver meninos Vai ser rapariga Vai ser treze E o seu rapaz Vai ser Oscar Era o nome do seu pai? Oscar Humberto É por isso que eu sou Humbertina Humbertina Tenho muita pena não ser vovó Claro Mas não sou E a Humbertina Depois de diversificar Teve mais namorados? Tive Mas não viveu comigo Não viveu comigo Cada um na sua casa Gozámos muito a vida os dois Viajámos muito Se eu não tivesse a companhia dele E não tinha viajado tanto Porque tenho muitas amigas Mas não querem Não querem gostar Não querem ir Porque não sei o que é E porque não sei o quanto E eu com ele Com o Afonso Fui a todo o lado Foi o que eu pus assim Todo moderno Sabe? E o Afonso faleceu No dia 26 de Agosto Vai fazer três anos agora Coitadinho Tinha aquele mal Muito magrinho Não me chamou lá Ao hospital Eu fui lá levar umas coisitas Eu estava com soro E eu mal sabia Que ele quer morrer Passava quatro dias E acabou Pronto E agora Estou sozinha Não tenho ninguém nem já Não tenho idade Para que é ninguém Já não tenho Tenho idade até Como quiseres Bem a minha filha Já me fez uma grande surpresa Quando eu fiz 80 anos Eu cheguei ao aeroporto Lá estavam todos E hoje vou eu a placa Paris Pronto Está o segredo Desvendado Adorou Adorou Adorei Ah e vou-lhe mostrar ali Uma coisa A cada me deu Um primeiro namoro Que a minha filha teve Um desgosto Que ela teve Grande de amor E deu-lhe uma foquinha E deu-lhe esta foca E ela não a quis E eu gosto tanto dela E olha E tenho aqui a foquinha Pronto Esta também lhe deram A ela nos anos E não a quis Do bar Eu fiquei com ela Ora O conselho O conselho Que estudem Que estudem Porque sem estudar Não se pode viver Não há futuro Sejam honestas Verdadeiras É feliz? Sou 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 Graças a Deus Sou feliz E lembro muito Dos meus pais Dos conselhos Que os meus pais Me deram Às vezes Eu vou para a cama Até choro A lembrar-me deles Eles foram uns pais Exemplos Exemplos Eles foram os pais Que estudem Que estudem Que estudem